Violência no campo. Os conflitos em estados como Mato Grosso do Sul preocupam o Ministério Público Federal. Recentemente, um indígena morreu e outros seis ficaram feridos em um confronto com fazendeiros. Dados do Conselho Indigenista Missionário revelam que nos últimos 10 anos, 390 indígenas morreram na disputa por terras no país. De um lado, o povo Guarani Kaiuá quer retomar áreas demarcadas como terras indígenas. Do outro, fazendeiros e sitiantes que vivem há décadas nas propriedades e veem tudo isso como uma invasão. A tensão aumenta quando uma nova área é ocupada. Em junho deste ano, em Carapó, sul de Mato Grosso do Sul, centenas de índios entraram na fazenda Ivu, montaram barracas e atearam fogo em plantações de cana. Fazendeiros da região se uniram e foram ao local. Quando a gente desceu mais para o lado do rio, vieram as três caminhonetes por trás da turma. Aí foi na hora que eles começaram a atirar. Um agente de saúde indígena morreu. Seis ficaram feridos, incluindo uma criança de 12 anos. Morreu produtores, morreu da comunidade indígena. E a situação aqui em Carapó, o pessoal lá acha que está calmo. Não está calmo não. Está a flor da pele, está todo mundo muito tenso. Após as investigações, cinco fazendeiros foram presos por envolvimento na morte do agente de saúde e atentado aos outros indígenas. Levantamento da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul aponta que 121 propriedades rurais do estado estão ocupadas. Segundo o relatório do Conselho Indigenista Missionário, em 10 anos, 390 indígenas morreram em conflitos por terras no Brasil. Metade dessas mortes foi aqui, em Mato Grosso do Sul. O que a gente tem visto, na verdade, é um abandono de outros fóruns de discussão por parte de fazendeiros, sindicatos rurais e cada vez mais a opção desse setor por ataques paramilitares, ataques que são diretos e que têm vitimado os povos. Para o Procurador da República, a violência no campo é um problema histórico que vem desde a colonização e permanece até agora por ausência do estado. Muitos conflitos podem ser prevenidos, mas muitas vezes os sinais que são passados pelas lideranças quilombolas, lideranças rurais, pelas lideranças indígenas são desconsideradas pelo estado. Várias denúncias de pessoas marcadas para morrer, marcadas de conflitos anunciados e que, infelizmente, o estado tem uma incapacidade de se mover para que preventivamente possa evitá-los. Os fazendeiros estão presos no Presídio de Segurança Máxima de Dourados. Pediram relaxamento da prisão, mas a justiça negou.